E vou mostrar a vocês uma Miss Curve Curve? Estou curioso Por que curioso? É assim, Curve, porque é um nome diferente Curve Não é o nome dela não, ela chama Dona Alice Ah, bom Mas ela é Miss Curve Nacional, presta atenção Legal De primeiro, Miss era aquele negócio, né Ela era preparada, ela era uma modelo Hoje as coisas são mais abertas E eu gosto disso, eu estou recebendo a Alice Bom dia, Alice Bom dia, bom dia para todos os ouvintes É um prazer estar aqui A Alice tem uma história lindíssima Você era aluna Era? Era Era aluna Aí, ela O esposo dela, qual é o nome do seu esposo? Édio Édio Por que que ela está fazendo A linguagem Dos sinais, né Porque o marido dela É surdo Não é? Então quem é surdo não Não fala Não é? Mas mesmo assim Eles Se enamoraram Casaram E tem dois filhos História, hein Vamos 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 O Alice Como é que você Se tornou Miss Curve? Ah, começou em 2014 E quem fez a minha inscrição no concurso foi Meu esposo Ah Antes da minha primeira vez Ele é um apaixonado Nós estamos juntos há 18 anos, né Fala olhando pra essa câmera É que ela está olhando pra ele Deixa de enamorar ele Eu vou falar em duas línguas pra ele perceber Pra ele perceber É, pra ele notar Aqui tem lugar pra gente Isso Trazer um especialista em Em libras Linguagem de libras Muito interessante É, um interpret de libras Uhum Bom Há 18 anos junto com ele Ele era meu professor Eu fiz pedagogia E ele deu um semestre de libras pra mim Aham E a gente Teve afinidade E estamos juntos até hoje Quantos anos de casado? 18 18 anos Caramba Você formou em físio É físio? Não, eu fiz pedagogia Hoje eu sou terapeuta integrativa Terapeuta Aí vocês se casaram, né E ele que te inscreveu Isso é um apaixonado Ele é um Essa inscrição aconteceu assim É Ele é formado em educação física, né Aham Então ele sempre foi altão e magrão Aham E quando a gente começou a namorar Ah Eu era magrinha, né Aham Eu pesava Eu tenho um metro e setenta E pesava sessenta e três quilos na época Aham E depois que eu ganhei o primeiro filho Aham Eu fui pra oitenta e cinco E ficou o peso Aham Então bateu aquela tristeza Porque a A sociedade Ela coloca uma beleza que não existe Aham É a beleza do Instagram Com filtro É muito complicado e dolorido Pra grande maioria das mulheres, né Então pra mim era triste É Me olhar no espelho E não servir mais a roupa Ou querer sair passear com ele Querer ir pra uma piscina E colocar um biquíni Ah Muitos amigos dele Aham Eu falei, olha Eu vou começar a dar umas respostas em livro Que vocês não vão gostar Aham Falava assim Olhava pra ele Nossa, como que o Ed tá bonito Nossa, irmão, você engordou demais Aquilo me deixava assim Aham Um dia na casa da minha mãe, no almoço Chamar a mulher de gorda e querer briga Então Hoje em dia pra mim não Aham Que hoje é Se você olhar pra mim O fato é assim Eu sou gorda Não, mas você não é gorda Você É, começa naquela assim Aham Por isso que Por isso que existe essa categoria curva Hoje em dia, né Aham Mas mais pra frente Eu vou começar a explicar Aí ele fez Tava na casa da minha mãe No almoço de família Aham E passou na televisão Modelos plus size na época Aham Plus size Aí ele olhou assim E chamou a minha mãe E me chamou e falou Olha Alice, ela pode se inscrever nisso aí Aham Gente, aquilo me quebrou Aquilo me quebrou Falei, gente Quer dizer então que pra mim Não vai mais emagrecer Acabou, vai ficar assim Aham Briguei com ele Minha mãe falou assim Larga de ser burra, menina Ele tá vendo que ele gosta de você Tá falando que você pode ser até modelo Gordo Aham Aham Eu sei que aquele dia A gente dormiu separado Ele foi pra sala Eu fiquei no quarto Tá vendo o que que dá? É Só que ele é teimoso Aham E perto tava tendo Concurso da Federal Da UFMS, né Aham Aí ele foi Ele é concursado federal Ele da UFMS Que legal Inclusive quero mandar um abraço Pra Faeng Pro professor Robert Robert, um abraço pra você Que é o chefe Pro reitor da Faeng Aham E ele foi trabalhar E quando ele voltou Ele falou assim Alice, eu fiz sua inscrição Pro concurso Aham Eu achando que era o concurso Da Federal Aham Eu falei, nossa Agora eu tenho que começar a estudar Estudar pra quê? Ué, o concurso Ele falou, não Eu fiz o concurso Eu fiz o concurso Pro Miss Pro Miss Não, era Miss Plus Size Plus Size Você tá teimando com essa ideia ainda Nossa Aí foi Eu saí Miss Mato Grosso do Sul Plus Size Plus Size na época, né Aham Que eu tava entre Era o 48 e o 46 Aham Aí eu fui Foi em Olímpia, São Paulo Fiquei entre as 10 Não ganhei o Miss Brasil Aham E de lá pra cá Eu comecei a dançar Hoje eu danço Dança do ventre Dança cigana Aham Comecei a trabalhar Voltei a trabalhar Aí eu tive a segunda gravidez Aham Tive duas cesáreas Teve a segunda gravidez E na segunda gravidez Incrível que pareça Eu diminui um pouco Não foi muito Mas eu diminui um pouco, né Aham E dançando também Fazendo atividade física Voltou a questão Você não quer modelar de novo, não? Eu falei, gente Eu tô beirando os 40 Eu tô com 39 anos Tô beirando os 40 Com dois filhos Eu falo, mas agora que é a graça A grande maioria das mulheres Tá nessa faixa etária Tá em casa Sentindo triste Você vai ser um exemplo outra vez Ah Ele tá ali, ó É, é, é E foi, fez inscrição E eu saí agora como Miss Brasil Miss Brasil Curve É Agora eu sou curve Então eu tô entre 44 e 46 Mais assim, mas assim, 44 Porque eu sou a mulher brasileira Típica brasileira Eu não tenho muito seis Mas eu tenho a anca larga Eu sou a bunduda, né Eu sou a bunduda, entendeu Então a cintura é fina A bunda é grande Aí fica entre 44 e 46, né Que é o padrão da mulher brasileira Que é o padrão da mulher brasileira Bonita, né Você trouxe duas faixas aí Vamos mostrar Vamos mostrar a... É... Olha que linda que ela fica Tá vendo, ó Você que tá aí em casa aí, ó Olha aqui Tem como filmar ela em pé, índio? Em pé? Não dá Não tem, né Não tem, não Mas tá aparecendo bem Mas a gente pega bem aqui Olha que bonita que você tá ali, esse Tá linda Essas imagens estão indo pro mundo Oi, meu Pro mundo Tá? Hoje vai pro mundo Tá indo pro mundo? Pro mundo Você não fica com ciúme, não? Não, ele fica feliz Posso mandar um beijo? Hã? Posso mandar um beijo? Pode, claro Vou mandar um beijo Pra quem? Mas eu sei que um dia o universo vai chegar nele lá Daniel Reynolds Kiss My Darling Aê Imagine Dragons, ó E essa outra faixa é do Miss Mato Grosso do Sul Essa foi aquela Com essa, com essa tiara Olha que coisa linda Essa foi o início de tudo Aham Olha aí Dez anos depois veio Você vê, não desista dos sonhos Não desista Exatamente Eu tô percebendo aí, viu Dez anos Você hoje Levantou a autoestima de muita gente que tá aí Ai, mas eu não Não pode sim Olha aí Olha Alice Que maravilha Tem que ser persistente, né É verdade Eu tô observando isso aí, viu Alice Você é uma mulher linda Bonita Uma Miss Que coisa Parabéns Mandar um beijo também pros meus filhos Que ficou em casa O Enzo O Elohim Aham Os dois Inclusive eu queria agora pessoalmente Agradecer você Aham De coração A um acontecimento que teve em relação A questão dos meus filhos Os dois filhos são surdos unilaterais, né Aham E houve uma falta de comunicação com a escola Tudo muito novo pra mim, né O primeiro filho de 14 Eu descobri que ele era surdo com 6 anos Aham Ele fez o teste da orelhinha, tinha dado como ouvinte E com 6 anos ele tava surdo profundo do lado esquerdo Aham O segundo filho, eu descobri agora Aham É, descobri O primeiro olhou pro segundo e falou assim Ah, eu suspeito A mãe, eu acho que ele também é unilateral Eu falei, não, meu filho Não, mas ele tem sim alguns traços E a gente descobriu agora recentemente Que ele é surdo unilateral profundo também do lado esquerdo Aham E ele tá numa escola do município, né Aham Ele tá no G4 Mandar um abraço pra coordenadora Bruna Pro O Professor de sala de recurso Bruno também Que também é surdo unilateral Aham Que ele falou agora na reunião E eu Vim conversar com você em relação ao MIS E você resolveu A minha vida Que coisa Porque eu acho que tem uma coisa Que mexe com uma mulher Com a mãe, né Com a família É quando um filho nosso tá com necessidade E você não sabe pra onde correr Aham E eu Eu fui pra São Paulo E voltei de São Paulo com essa agonia E chegando aqui Eu não queria mais mexer nada com o MIS Eu falei, não, o que adianta tá sustentando uma faixa E meu filho com um problema E aí eu fui conversar com você E você não, pera um pouquinho Ligou, resolveu, conversou Conversou com o secretário de educação Tudo questão de comunicação Aham A importância Eu quero deixar aqui A importância de você observar os seus filhos, né Acompanhar a questão de médico E quando eu falo médico é de forma geral Tanto Ah, principalmente a questão da audição Às vezes tem criança que é taxada como autista Não, é Tem criança que sim, de fato é Mas tem criança que é como É surdo unilateral Às vezes é desatento, entendeu Aham E você foi lá, conversou Resolveu Cheguei na escola Prontamente A Secretaria de Educação Foi com a Secretaria de Educação Especial Aham E hoje meu filho então Tem uma intérprete de Libras Não que ele Seja Ele utilize somente a Libras A Libras pra ele É a L2 Aham A L1 dele é a fala Ele fala, certo Mas a questão do barulho Confunde ele em sala E como ele é pequenininho Vai alfabetizar Então ele vai ter uma intérprete Pra auxiliar Tanto na questão da Libras Quanto da fala Certo No meu caso A minha família É uma família bilingue E nesse caso De uma família bilingue Eu acho interessante Agora Eu acredito que seja interessante A intérprete de Libras Junto com ele Falando e sinalizando Ao mesmo tempo Pra dar esse conforto Linguístico pra ele Aham Quero agradecer a todos Os intérpretes de Libras De Campo Grande Mato Grosso do Sul O trabalho de vocês É maravilhoso Eu sinto orgulho De também ser uma intérprete de Libras E agora Nesse momento Eu já estive auxiliando Muito o Ed E vou auxiliar agora O meu filhinho O Eros Elohim Sinalzinho dele O Eros Elohim Nessa caminhada Por que? Ele só tem uma audição Deus sabe o que faz De repente pode ser que ele fique Dos dois lados Ou que ele continue surdo De um lado só Mas ele tendo conforto linguístico Pra se comunicar É o mais importante O importante é a comunicação Independente de como ela aconteça Eu conversei com a Miss Brasil Curve Que maravilha Ela e o seu esposo Eu esqueci o nome dele Eu esqueci o nome dele Édio O Édio Todo Édio é gente muito boa Tem uns amigos Édios aí Que são gente maravilhosa Obrigado Alice Eu que agradeço a atenção Deus abençoe vocês Casal maravilhoso Não é? E a ele também Não é? Que Deus abençoe vocês A persistência dele me trouxe aqui Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado a todos Ok É GG Diferente a entrevista hoje Você viu que coisa linda? Ela é linda Ele é maravilhoso Magrinho É Olha só Um atleta Um professor Não é? Que coisa linda Eu fico feliz de De apresentar no nosso programa Esse casal maravilhoso A quem nós tivemos O maior prazer Em conhecer São 8 horas e 4 minutos